O caso ganhou repercussão depois que mensagens em grupos de WhatsApp relatavam possível sequestro em Três Lagoas. As mensagens diziam que uma menina havia sido sequestrada nas proximidades da escola municipal Parque São Carlos. Já uma outra publicação revela que a criança já havia sido encontrada e descrevia características do sequestrador. Também faziam um alerta aos pais. As mensagens viralizaram. A nossa equipe de reportagem conversou com a mãe da estudante de 10 anos. Muito abalada com o sequestro da filha, ela preferiu não se identificar, mas relatou o que ouviu da filha sobre tudo o que aconteceu. Então, minha filha estava voltando da escola, por volta das 11 horas. Aí ela foi abordada por uma caminhonete preta, conforme ela falou. E ele tampou a boca dela, jogou ela dentro da caminhonete e aí ela desacordou. Ela acordou, ela já estava lá no centro, perto do parque, né? E acordou assustada, olhou, viu que estava destravada a porta, abriu e saiu correndo. Chegou em casa assustada, falou as características do carro, da pessoa e foi isso que a gente ficou sabendo, né? De acordo com a mãe da criança, o caso ocorreu na manhã de segunda-feira, por volta das 11 horas, quando a criança havia encerrado as atividades escolares e deixava a escola para ir para casa. Imagens de segurança de um estabelecimento comercial em frente à escola registrou toda a ação criminosa. A polícia civil, inclusive, esteve no local e solicitou as imagens para tentar identificar o suspeito e a caminhonete. Por meio do vídeo, é possível constatar uma caminhonete de cor preta passando em frente à escola municipal no Parque São Carlos. A mãe da menina disse que não desconfia quem seria o autor do sequestro. Do ponto onde a menina foi colocada, dopada dentro do carro, próximo da escola Parque São Carlos até a Avenida Rosário Congro, são aproximadamente 3 quilômetros. Foi neste ponto que a menina acordou e percebeu que a porta do carro estava destrancada e conseguiu fugir do sequestrador. De acordo com as informações, a polícia já sabe qual veículo foi utilizado, está em diligências agora para identificar e localizar o autor do sequestro. Ainda sonolenta, a menina teve que voltar a pé para casa em um percurso de 6 quilômetros até o bairro Guanabara, onde a família mora, e ao chegar em casa, foi socorrida pela avó. A mãe da criança contou que foi registrar o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, assim que encontrou com a filha. Já era meio-dia, foi quando eu achei ela, eu fui direto para a delegacia. Os fatos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Teres Lagoas e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que assim que tomou conhecimento, iniciou os trabalhos investigativos. A criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil está em diligências para localizar o sequestrador. A vítima passou por exames para constatação de eventuais lesões e também exames sexológicos. Conforme a polícia, todos deram resultado negativo. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a menina estava em contraturno escolar e, ao final das atividades do reforço escolar, por volta das 11 horas, saiu da escola e não retornou para casa. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, uma psicóloga foi encaminhada para atender a família. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. O delegado que está à frente do caso confirmou que já sabe qual carro foi usado no sequestro. A Polícia Civil faz diligências em busca de localizar o autor. Nesta data, no primeiro horário, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher, nesta data do dia 29 de agosto. Ocasião também foram realizadas novas dirigências com vista ao levantamento de câmeras de segurança do entorno do local, com vistas a se encontrar o carro que a mãe alega que a criança esteve raptada durante algum tempo. E também foi realizado um novo depoimento desta mãe e desta criança, ocasião em que ela esclareceu os horários que se deram os fatos, a rotina dessa criança, possíveis suspeitos e também se ela possui algum desafeto. Também nessa data foi realizado o exame sexológico, sendo que aguarda-se aí a perícia completa dos fatos. A Polícia Civil de Três Lagoas, através da Delegacia de Atendimento a Mulheres, se coloca à disposição e também solicita à população três-lagoense de quaisquer informações se possuam a respeito destes fatos e, garanto, o sigilo será garantido. De família muito humilde, mãe e filha moram no bairro Jardim Guanabara. O sequestro abalou toda a família. Com medo, a mãe conta que está difícil retomar a rotina de trabalho e escola. Estou na mão da polícia, né? Do trabalho deles, entreguei tudo para eles que eu tenho e está na mão de Deus e deles, né? Você está com medo? Sim, com certeza. Não sou eu, como várias mães, né?